Coisa boa, coisa gostosa Com esse verso em clima de segunda, em clima de derrota brasileira A gente começa o Edmais deste segundo Que tenhamos uma semana simplesmente maravilhosa E como eu disse, até as três e meia você vai curtir um programa maravilhoso Comigo, Hugo Tupay e com ela, Beatriz Frizzon Eu, J.B.A. Mostro, gente, mas não é possível Como você chega nessa segunda-feira? Hoje, Hugo Hoje Eu acordei com vontade Hoje você acordou com vontade Com vontade de quê? Voltar pra ele, mentira Voltar pra farra Ah, entendi Quem escutou, escutou Quem não escutou Não escuta mais Tudo no sigilo, tudo no silêncio Mas aí, loirão, como é que você tá? Como é que você chega nessa segunda-feira? Como é que foi de final de semana? Como é que foi pós-derrota da nossa celeste? Olha, cara, eu fiquei tão chateada Não foi só você, eu acho que... Gente, até hoje eu não superei Não superei Maior parte do Brasil Não Como assim a gente não vai ter folga amanhã? Como assim? Sabe? Como assim a gente não vai jogar uma sempre-final contra a Argentina, né? Gente, eu vou... Ó, amanhã eu não venho, tá? Eu já vou falar Eu vou continuar folgando Porque eu não posso ser responsabilizada pelo erro do Tite Isso mesmo Eu não posso Uma coisa não tem nada a ver com a outra Não tem, gente Amanhã não tem é demais Como não teria caso a gente classificasse Não, eu não posso me prejudicar pelo erro dos outros, não Tá aí Mas é brincadeira Não, não é Amanhã tem é demais Viu? É RH, amanhã eu não venho Estarei assistindo Marrocos Quem? É... Amanhã é Croácia e Argentina Nem é Marrocos Marrocos é na quarta-feira Vou torcer do mesmo jeito Ô, Bia, mas deixa eu te falar uma coisa Tem pessoas que curtem o futebol só na Copa do Mundo E que tá sofrendo E que tá sentindo o que a gente Que é torcedor de clube Sente todo ano Entendeu? O ano inteiro Todos os anos Os nossos times são desclassificados Porque a gente disputa, sei lá Quatro, cinco, seis campeonatos Ah, ainda bem que olha Então vamos dizer que três, quatro, cinco A gente perde A gente ganha um ou dois no máximo Então a gente sofre bastante Isso que você tá sentindo hoje A gente sente em várias vezes No ano Na temporada É, mas a vida não é pra mim não De torcedor, entendeu? Muito sofrida Não gostei Pois é Mas enfim O importante é que o Edmage está no ar Nessa segundona Que tenhamos uma semana simplesmente maravilhosa E você pode acompanhar o nosso programa Nos 90,3 Nas ondas sonoras Da Band FM Inclusive com transmissão Pra mais de 50 cidades Quer assistir o programa? Tem como Estamos no canal da TV Plan Canal 47 Pra quem tem sinal UHF Canal 51.1 Pra quem tem sinal HD Essas imagens também rolam lá no Facebook Em duas lives E a Bia explica tudo Como chega lá A gente tá lá no Facebook A gente tá lá no Facebook.com barra TV Plan Web Estamos também no Facebook.com barra Band FM Pocos Dá aquele like pra gente Comenta, compartilha Além disso a gente também tá em site Que é o bandfmpocos.com.br Pra você que quer escutar apenas o áudio Não quer ver esses rostinhos derrotados Rostinhos? Rostos Os rostos derrotados de segunda-feira E estamos também no Instagrola Que é o Arroba Band FM Pocos Lembrando que tá rolando o sorteio de Natal por lá Isso mesmo E por favor, segue a gente Você que acompanha A gente aqui acompanha A gente também lá no Instagram O meu é Arroba Bia Underline Frizon E do Hugão é Arroba Fala Hugão Muito bem, Bia Sobre o que vai rolar no programa de hoje Começo falando da playlist Sabe que segunda-feira a gente sofre nesse programa? Nossa, eu tinha esquecido disso, hein? É, segunda-feira tem a playlist da sofrência Ah, não quero Já sofri muito As pessoas fizeram besteirinhas aí no final de semana E hoje vem aquela famosa ressaca moral Por isso Muita choradeira pra playlist de segunda-feira Então se prepare, inclusive em instantes A gente já dá o play na primeira música E dentre os nossos conteúdos Tem datas comemorativas Previsão do tempo Tem signos, notícias dos famosos Vamos falar da fazenda também Vamos falar de Globo de Ouro Tem lançamento musical Claro que tem toda a interação com você que tá em casa Já já vai rolar aquela enquete pra você participar Enfim, sem mais delongas Bora começar É só a primeira, hein? Duas e doze E a gente volta com a previsão do tempo Desta segunda Com ela, a Bia Frisão Obrigada Em Poços, o dia começou nublado E durante todo o dia o tempo segue com chuvas rápidas Tanto à tarde como à noite Na cidade, a umidade relativa do ar Varia entre 58% e 89% A temperatura mínima em Poços é de 17 e a máxima de 27 graus Já em Puyuna, a mínima é de 16 e a máxima de 27 graus Foi lá, a umidade relativa do ar varia entre 44 e 90% Agora concluindo falando de Botelhos Lá, a mínima é de 17 e a máxima de 28 graus Na cidade, a umidade relativa do ar varia entre 57 e 97% Fechou, Bia Valeu aí pelas informações Tivemos um final de semana muito quente, né? De muito sol, calorzaço Cara Derretia, hein? Tava lá em Santa Rita, gente Que cidade quente Tava quente lá, Bia? Muito, muito Absurdo Mas olha, pra quem ficou imposto Tava muito quente também, viu? É, a gente não pode reclamar Na verdade, a gente reclama Eu amo o verão Isso é nosso hábito, né? Nada tá bom, né? Nada tá bom Nada vai, tá bom Por isso a gente tem que viver em qualquer momento aí Caraca, ele filosofou em cima da previsão do tempo, ó Em cima da previsão do tempo Tentei falar bonito, mas não consegui Mas enfim O importante é que o papai do céu abençoe a gente em mais um dia Viva o verão, viva o inverno Pois você nunca saberá qual vai ser o último Isso, ainda mais poços caldenses, né? Nós temos uma cidade que tem essa grande variação climática Tanto que hoje cedo amanhecemos aí com neblina Aí depois abriu o sol, depois o tempo ficou nublado Enfim, vai sair de casa É importante se prevenir, leve guarda-chuva, capa ou sombrinha Vamos lá, Bia, lançar a nossa enquete de hoje Bora que bora, let's class Ó, pra quem não sabe, a nossa enquete é uma pergunta interativa Onde você que tá ouvindo, você que tá assistindo Você que tá acompanhando de alguma forma Vai responder lá no nosso WhatsApp 359-997-95825 9997-95825 E a nossa pergunta de hoje é sobre a derrota da nossa seleção brasileira Porém, nós vamos falar de um modo geral De derrotas em 2022 Você teve muitas derrotas esse ano, Bia? Ou você acha que você venceu mais do que perdeu? A minha pior Que eu já tava acostumada, mas esse ano foi de lascar Foi a minha vida amorosa A sua vida amorosa? Pelo amor de Deus Você achou que esse ano ia? Achei que ia sete vezes, apenas isso Sete? Caramba, você contou ainda Lógico, né? Você consegue citar os sete nomes? Eu consigo, mas não vou, né? Ah, não sou boba, né? Mas enfim, Bia, vamos falar de derrotas Fazendo uma alusão à derrota da seleção brasileira Ó O que foi pior que a derrota do Brasil neste ano? Conta pra gente lá no WhatsApp Ou nada vai superar o extra não ter vindo Às vezes, a maior derrota da vida da pessoa em 2022 É a da seleção brasileira Tava com expectativas Cheio de alegria Ansioso pra comemorar o ex Que inclusive aconteceria no próximo domingo Ah, não, nem fala Dá nem pra lembrar, né? Ficar lembrando Por favor Gente, a gente... Mas é isso Faltando quatro minutos Essa é a nossa pergunta O que foi pior que a derrota do Brasil neste ano? Conta lá no 359-9979-5825 No decorrer do programa, a gente lê as participações Se é demais, é Bande FM O Brasil neste ano Conta pra gente se teve alguma derrota na sua vida Que foi pior Pode ser pessoal, né? Pode ser a nível nacional Alguma coisa que você ache... Acho que... Não, você foi feliz este ano no mundo do esporte, né? Ah, eu fui, mas eu perdi dois mundiais, na verdade, né? Ah, é verdade Porque lá no começo do ano o Palmeiras disputou Perdeu a final contra o Chelsea Coistentemente, Bia No minuto 116 Que foi o mesmo minuto Em que o Brasil e o Palmeiras Tomou o gol Na prorrogação Seria isso uma... Um sinal? Um indicativo Já que o próximo vem? Pular do 15 pro 17? Mas enfim Pessoal pode ir respondendo Vamos agora aprender um pouco com as nossas datas comemorativas Que dia é hoje? Vamos lá Temos dois dias sendo comemorados Hoje, dia 12 de dezembro A gente comemora o Dia Internacional da Criança na Mídia Você conhece essa data, Bia? Não faço ideia, é criança na mídia Alguém aí que está acompanhando já ouviu falar dessa data? Eu vou contar essa data Ela foi criada pela Unicef Em parceria com o Conselho Internacional da Academia de Televisão, Artes e Ciências Desde 94, o evento instituído pelas organizações é celebrado em vários países Segundo dados do Unicef, mais de 2 mil emissoras de 170 países nos últimos 27 anos participam da atividade Exibindo programas que foram elaborados e produzidos por crianças Por crianças? Por crianças Legal Olha que legal Então viva o Dia Internacional da Criança na Mídia Podia ter aqui no Brasil, acho que não tem Nessa informação eu não tenho Mas acho uma atitude bem bacana É isso Hoje, dia 12 de dezembro, a gente também comemora o Dia Internacional da Neutralidade Que isso, gente? Que dados estranhos hoje Pois é, um pouco diferente do que a gente está acostumado Mas eu vou explicar, ó O Dia Internacional da Neutralidade é celebrado anualmente no dia 12 de dezembro Foi proclamado através da Resolução 7.1.275 Adotada na Assembleia Geral das Nações Unidas de 2 de fevereiro de 2017 O seu objetivo é aumentar a conscientização sobre o valor da neutralidade nas relações internacionais Esta política contribui para o reforço da paz e da segurança em regiões relevantes E a nível global representa um papel importante no desenvolvimento de relações pacíficas, amistosas e mutuamente benéficas entre diferentes estados Para além disso, este dia afirma a obrigação moral que os estados têm de resolver as suas disputas internacionais Através de meios pacíficos e de se absterem da ameaça ou do uso da força no seu relacionamento Acho que deu pra entender O pessoal ser um pouco mais suave nas relações políticas internacionais Então viva o Dia Internacional da Neutralidade Viva! São as nossas datas Apenas isso? Apenas isso 12h25, estamos de volta pra mais É Demais Galera, vocês sabem qual é o melhor posto de poços e região que tem o melhor atendimento e os melhores preços? É claro que eu tô falando do posto SPMG O posto SPMG conta com uma infraestrutura completa Com aquele atendimento e qualidade que você só encontra por lá Confira só os preços sensacionais que eles oferecem Gasolina comum e aditivada R$ 4,49 Etanol R$ 3,39 E atenção porque teve redução no diesel O diesel comum tá R$ 5,69 E o diesel S10 R$ 5,75 Tudo com um preço muito bom O posto SPMG tá localizado no marco divisório Ao lado direito de quem sai de poços pra São Paulo Então não se esqueça O SPMG é o melhor posto da região pra abastecer o seu automóvel SPMG é aberto 24 horas Sempre oferecendo os melhores preços Aí, redução hein rapaziada Ficar atentos Mia, pra fechar o nosso primeiro tempo de É Demais Nós temos aquele momento místico do nosso programa É hora do horóscopo É demais Pra começar bem a semana É isso aí Com dicas Podemos? Bora Áries Satanários Em meio a tantas demandas É preciso conseguir dar o seu toque pessoal Sem ser impositivo É hora de você fazer acontecer Mas com jeitinho Touro Taurino, procure manter o bom humor Mesmo que as pressões sociais Especialmente familiares Estejam altas Cuide da sua intimidade Gêmeos Gêmini louco Cuidado com as palavras Lembre-se de que nem sempre É bom falar em demasia Sem perceber o entorno Viu, Hugo? Vamos fechar a boquinha? Vamos fechar a boquinha Então Câncer Vai, Hugo? Boca fechada Gêmeleano, cuidado com as palavras Lembre-se de que nem sempre é bom Falar Ah, câncer, né? Vamos voltar Câncer 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 Invista no que realmente vale a pena Não é hora de perder tempo Com o que parece se arrastar É fazer graça se perde, né? Vai Leão Léo Lindos Use o carisma a seu favor É hora também de fazer uma boa aplicação da intuição Lembrando das suas necessidades Vai, Boba Virgem Virginiano, o dia pede cesso, sentido, afiado e também mais cuidado com a espiritualidade Você está bastante perceptivo, então cuide de você Libra Libre, anjo Seja mais seletivo sobre o que você fala e pra quem você fala O céu ajuda você a identificar quem são as pessoas realmente sinceras na sua vida Escorpião Escorpiano, tome as rédeas das situações, sem, no entanto, ser brusco O dia favorece o bom e consciente exercício da liderança Qual brusco? Sagitário Sagitarilícias, busque ampliar os seus horizontes É sempre hora de aprender algo novo, especialmente se você estiver aberto a diferentes opiniões Capricórnio Capricórnio, faça um bom filtro sobre o que você pode compartilhar com quem está próximo É sempre hora de pedir e dar bons conselhos Aquário Aquarimônio, seja espontâneo É hora de ser sincero sobre o que você pode compartilhar com quem está próximo É sempre hora de pedir e dar bons conselhos Peixes Peixeano, cuide da sua saúde e do cotidiano É hora de você investir em uma rotina mais prazerosa e ao mesmo tempo mais saudável e produtiva Tá aí, você tem um complemento, Bia? Sim, sim Manda bala Hoje é um dia favorável pra todo mundo, tá? O sol em cêstil Olha que palavra Cêstil Com o Saturno traz maior sensação de segurança e produtividade Então é um ciclo excelente pra você fazer negócios, tá bom? Tem lavagem no pezinho Tem lavagem de pé, sim Escalda-pés com folhas, sementes de girassol Isso aqui é fácil de achar E também de lavanda Pra atrair o sucesso e a transmutação Você quer saber a cor do dia? Eu quero saber a cor do dia É branca de novo, a gente errou de novo Cor branca Tá bom, Bia Eu vim de cinza e preto, você veio de rosa Eu vim de rosa Beleza Informações Um pouco confusa por parte do apresentador Tá tudo bem, amigo Mas tá bom Você corrigiu Isso que importa Isso que importa, né? Mas eu achei que você tinha perdido o time, realmente Ah, é muito piadista ele, né, gente? Dormiu com o bolso Dormiu com o bolso Não, dormi não Ó, 12h31, a gente fecha o nosso primeiro bloco Primeiro bloco, o dia é demais Tem música em intervalo chegando Na volta, a gente vai ler as participações Vai ver o que o pessoal tá comentando aí da nossa enquete Tem lançamento musical também É o bloco das fofocas, inclusive Tem muita Tá morto, então não vou afirmar nada Vamos dar um pulo no WhatsApp Até porque tá rolando uma enquete hoje A nossa pergunta é O que foi pior que a derrota do Brasil neste ano? Conta aí Teve uma decepção, alguma situação que aconteceu com você Que foi mais doído, mais triste Do que a derrota da seleção na última sexta-feira? 35999795825 é o nosso WhatsApp Repete pra gente, Bia 35999795825 Já vamos começar uma retrospectiva, né, Hugo? A gente começa a lembrar aí de tudo que aconteceu este ano É, verdade Dos momentos felizes e também dos tristes É isso, o Luciano é verdade O Luciano trocou uma ideia comigo cedo Ele disse que você não foi tão humilde com ele assim não, viu? O quê? Olha, ele falou uma tarde abençoada pra vocês O Gão, aquele abraço pra você E via com você É só dois tapinhas nas costas Porque ele tá magoado sexta-feira Estava trabalhando churrasqueiro no Jogo do Brasil Esqueci da foto Pediu pra tirar uma foto com você Esqueci Você fez a celebridade Não, mentira Eu falei, opa, vamos sim, claro E nunca mais tirou Só que ele tava trabalhando Ali na hora, ali, não dá pra pegar o celular Aí a galera, eu tinha que fazer peruinha da Band Estava lá na Avenida João Pinheiro entregando brindes Chega junto Então, é, chega junto É verdade, perdão E aí, gente, eu tive que sair correndo, né? Porque a gente tava lá na curtição Mas a gente tem que trabalhar também Mas um dia que vê o Luciano, você vai tirar duas fotos Vou tirar foto Luciano, eu juro E aí depois que eu saí de lá Eu lembrei Aí eu fiquei pensando Será que eu volto lá pra tirar? Eu juro que eu pensei Só que eu falei, é, acho que ele não vai estar trabalhando mais, né? Já devia ter encerrado o churras Não se explique mais, Bia Enfim, desculpa, Luciano Fiquei triste Vai ficar pior Ô Lu, ela é uma menina gente boa, tá? Obrigada por me defender Deve ter acontecido realmente um imprevisto Da próxima, uma foto e um bumerangue, pra garantir Oi, K Santos Oi, K Oi, K O Carginho e Hugo respondendo a enquete Pior que a derrota do Brasil Foi eu que perdi 200 reais no banco do ônibus E não consegui recuperar Ai, que tristeza Mais vida que são Dozentão Esse ano Dozentão é grana, hein? Eu perdi duas vezes uma nota Notas, né? De 50 reais Triste Duas vezes Eu perdi minha carteira, tinha 30 reais, você lembra? Eles estavam no dia, inclusive É, mas o pior foi os documentos, né? É, isso Ficou quanto tempo procurando, nunca mais Até hoje eu tô procurando Até hoje Inclusive, gente, se alguém achar os documentos de o Kutupá É Tá, porque ele precisa Sou eu Inclusive, a K Santos Ela disse Bia, joga um sapato na cabeça do Hugo Porque ele esqueceu de me colocar no grupo da Band Ah, mas eu sabia que ele ia esquecer Aí eu li a mensagem dela Já colocou? Coloquei ela E ela mandou Muito obrigado, Hugo Retira as palavras da Bia Te dar uma volta Mas eu quero dar mesmo assim Beijo pra você, K Tiago Correia Boa tarde, Bia e Hugo Já está chovendo em Poços de Caldas Ele mandou uma foto pra gente Há 10 minutos atrás 12h32 Não, né? Não é aquela água toda Uma garoinha de LED Mas está chovendo Meire Oi, galera Ah, não A Meire já foi pro lado político Eu não quero entrar nesse Isso aí eu sabia Nessa questão política A gente já sabia que as pessoas iam falar de política É, com certeza Relacionada a nossa enquete Mas tem mais aqui o Wesley Minha derrota foi a minha Alemanha Sendo eliminada na fase de grupos da Copa Ah, quem que é esse Wesley? É o minha Alemanha Ah, te catar Deixa o cara torcer, pô Não deixo Não deixo Está de sacanagem Deu 7 a 1 É 7 a 1? 7 a 1 7 a 1 Está de sacanagem Bora o chocolate Maiara, boa tarde, Hugo Boa tarde, me adoro vocês Minha maior derrota Foi o pé na bunda que levei do meu ex Mas tem motivos pra ele Adoraria voltar no tempo E fazer diferente Hum, fiquei curiosa, hein Pra saber o que foi esse vacilo, hein Conta aí, Maiara A gente não fala seu nome Fofoca pela metade Deixa a fofoqueira Passando mal Pelo amor de Deus Conta tudo William Castro Mandou boa tarde pra gente Falou que a derrota dele Foi acertar só 3 números Na mega da virada do ano passado Até hoje Ele sofre com isso Então o mega de 2021 pra 2022 Já acertou 3 dezenas Mais uma Poxa vida Já bati uma quadra E já pegava uma graninha Ó, já dava pra pegar uma graninha boa, hein Já Inclusive já tá vendendo bilhete aí Pra mega da virada desse ano Já vamos tá comprando aqui 450 milhões de reais Fala, todos os gastos deste final de ano Nem décimo terceiro paga não, viu meu filho É mesmo Cê tá doido Vamos ler mais uma Depois a gente continua Lídia Muito triste pelo Brasil Criei muitas expectativas Fiquei ansiosa Tava confiante no Hexa Mas não veio Essa é uma derrota que não vou superar Então pra ela essa foi a maior mesmo Foi a do ano, Pia Poxa Depois a gente lê mais participações Passa o WhatsApp 35999795825 Vamos de lançamento musical? Ah, é verdade Tava esquecendo Ó, tem lançamento da nossa eterna rainha Marília Mendonça Mentira, mais um É, mais um Acontece que a equipe da eterna rainha da sofrência Marília Mendonça Anunciou na última sexta-feira o lançamento da segunda parte do projeto Decretos Reais Um EP póstumo que conta com faixas extraídas da live serenada E esse volume 2, ele chegou com seis faixas Ambas em parcerias com outros artistas E são músicas já conhecidas pelo público Uma que vem se destacando muito nas plataformas É a música Leão Que é uma parceria da Marília Mendonça Com o rapper Xamã Que é a que a gente vai conferir agora Até porque, tudo que é novidade Você confere com exclusividade Aqui na Band Chega pra cá a nossa rainha da sofrência E por aqui estamos de volta Vou explicar um pouquinho, Bia Pra ver a seguinte Essa música, ela já existe Ela já foi gravada com o Xamã Inclusive tem um clipe bem legal Se eu não me engano, essa música foi lançada há um ano e meio Dois anos atrás E claro que eles estão fazendo essa homenagem póstuma De músicas que foram gravadas Na live serenada Uma das lives em que a Marília fez Inclusive, além dessa música Leão Tem também, pra falar a verdade Uma música do Daniel Morango do Nordeste Do Ayrton dos Teclados Café da Manhã Do Roberto Carlos Nem é bom lembrar Do Zezé de Camargo e Luciano Além de Uma Vida a Mais Música aí das meninas Maiara e Maraíza Ou seja, novidades para os fãs Da nossa eterna Rainha da Sofrência E sobre a música que a gente escutou Por mais que muita gente já conhece Vamos falar do refrão, né? Abre aspas Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os holofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei, cigano ou nômade Desculpe esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Palavras da Marília Com o Xamã No caso em Decretos Reais 2 Só o Xamã É, eu ia perguntar Cadê a parte do Xamã? Aliás, só a Marília A parte do Xamã Tá em outro clipe No clipe oficial mesmo Entendi Mas assim Achei a música engraçadinha Ela é meio cômica, né? Ela é É uma mistureba de coisas ali, né? Tem parte que é mais séria A outra ela já tá dando em cima de uma pessoa A música original Ela tem aquela melodia mais romântica Mais misteriosa Mas ficou legal assim também nessa pegada Aí nessa versão agora A Marília meteu esse Esse piseirinho Esse arrocha Ficou bem legal Gostei E... Nossa, eu esqueci o que ia falar Então é mentira Pode ser Para Olha, então eu já vou falar a minha nota É, vamos direto pra nós Não tem como opinar muito Até porque não são músicas inéditas, né? Músicas que a gente já conhece Mas o destaque vai para esse Esse novo EP Essa segunda parte do EP que chega Eu achei muito específico essa letra aí, hein? Você achou? Marilinha safadinha É, uma versão diferente do que a gente se acostuma a ver de Marilinha É, bem assim Bem picante Pente e conte, né? Dona em cima mesmo Mas enfim A minha nota Pra hoje Nota pra hoje É nove Nota nove Para o nosso lançamento Marilinha, perdoa por não dar um dez, tá? Mas vamos ser profissionais A gente vai de nove, né? Vai Tá bom Ó, tá afim de viajar tranquilo com a família nesse fim de ano? Então faça uma revisão de férias gratuita na Depasqual Toda segurança e cuidado que você e sua família merecem Você encontra lá São descontos em óleo, freios, palhetas, amortecedores e muito mais Além de toda a linha de pneus Goodyear com condições especiais Pra férias tranquilas Faça escolhas seguras Passe na Depasqual, Avenida João Pinheiro Ou ligue trinta e cinco, vinte e um, zero, sete, quinze, zero, zero Depasqual, seu revendedor oficial Goodyear Lembrando que juntos Salvamos vidas! Donita Com licença Silêncio Que a gente vai fofocar Que agora é aquele momento Pô, eu falo com licença, você fala com silêncio Calada Vamos lá, Bi, o que você traz pra gente aí? Ó, vamos começar falando de coisa boa Vamos O ator mirim Gustavo Corazzini, de 12 anos Voltou a andar depois de três meses Após ter sido atropelado na rua da casa onde mora, né? Ele precisou reaprender a andar há apenas um mês e meio Após fraturar a perna, braço e também a bacia Sobre a evolução, ele disse o seguinte, abre aspas Eu acho que meu maior presente de Natal foi estar vivo Maior presente do ano Eu praticamente renasci Pra quem não se lembra, o ator e o amigo Eduardo, de 13 anos Eles foram atropelados em 23 de agosto no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo Por uma vizinha que manobrava o carro e não viu os meninos Eduardo não resistiu aos ferimentos, né? Acabou falecendo O jovem interpretou o personagem Tadeu Na primeira fase do remake da novela Pantanal Que foi exibida de março a outubro, né? De 2022 na Globo É, o caso do Gustavo a gente repercutiu bastante Que não é demais Quando aconteceu, infelizmente O Eduardo, né? Um menino, jovem, muito novo, de 13 anos Não conseguiu sobreviver Eles pintavam as ruas Por conta da Copa, né? Pintavam ali de verde e amarelo Em uma desatenção dessa vizinha Em uma manobra ali do carro Acabou atingindo os dois meninos Gustavo, depois de muito tempo voltando a andar Óbvio que é uma notícia aí De muita alegria Acredito que deve estar sendo um alívio pra ele Pros familiares Porque provavelmente foram meses de muita angústia Reabilitação, né? De muito trabalho Que continuem melhorando Que mais, Via? Agora, por outro lado, Hugo O ator Pedro Paulo Rangel De 74 anos Ele precisou ser entubado na manhã deste domingo Internado desde novembro Na Casa de Saúde São José Na Zona Sul do Rio O ator trata uma doença pulmonar obstrutiva crônica De acordo com informações Pedro chegou a ir pra UTI Durante o período de internação Mas depois voltou para o quarto Inclusive, lá no dia 14 de novembro O artista fez um post em seu perfil no Instagram Comemorando a melhora Mas a situação piorou nos últimos dias E os médicos teriam explicado a amigos e familiares de Pedro Que a intubação seria a melhor alternativa Pra que a medicação fizesse efeito E agora, todos aguardam por melhores respostas Pra quem não sabe A doença pulmonar obstrutiva crônica Tem como uma das causas Os anos de tabagismo Tá? Pra ficar de alerta aí É verdade Pra galera que fuma, né? Pra quem não lembra Quem é o Pedro Paulo Rangel Pode procurar na internet Pra quem tá na TV Plan Tá vendo Inclusive, temos duas fotos Uma foto dele sorrindo Ele teve um sorriso muito bonito E a outra foto aí Dele internado no hospital Inclusive, o Bia Ele tava em cartaz com a peça Pedro e o Lobo Na Casa de Cultura Laura Alvim Também na Zona Sul do Rio de Janeiro A gente manda aqui as nossas energias Que triste, né gente? Positivas Que ele melhore E fique bem Logo, logo tá de volta aos palcos E também as câmeras Que assim seja, né Hugo? É isso O que mais que você traz pra gente? Olha, o ator Tiago Rodrigues Foi espancado ontem No Baixo Gávea Conhecida região da Zona Sul do Rio de Janeiro Tô louco Segundo informações Ao sair de um bar O ator foi cercado Por cinco bandidos Numa tentativa de assalto Ele tentou fugir Mas não conseguiu Segundo o Tiago Ele só entendeu Que estava sendo assaltado Quando já estava apanhando E no chão Seu celular foi levado Tiago foi acordado de manhã Ah, na manhã de hoje Por uma feirante da região Caraca, gente Ela teria visto ele no chão Com ferimentos O ator foi levado ao hospital Miguel Couto E não se pronunciou Até o momento Gente Então ele desmaiou É, Bia Parece que ele estava saindo Desse bar Provavelmente são pessoas Que Conheceram ele Por trabalhos Que ele já fez Na novela Na televisão Ele tem, se eu não me engano 16 novelas Na Globo Então é um cara Bastantinho Muito conhecido Tudo indica Que foi algo premeditado Que só estavam esperando Ele sair do bar Abordaram ele Ele num Num ato impossível De momento Quis reagir E acabou sendo Espancado Ficou desacordado E hoje Como você relatou Foi acordado Por uma feirante Em uma praça Lá Daí foram reconhecidos Gente, mas rapaz É que ele é conhecido Ele é famoso Daí Tudo se espalhou Pela mídia Foi feito BO também Vamos aguardar Mais informações O Tiago Que até o mês passado Estava trabalhando Em uma novela Lá em Portugal Agora ele mora Em Portugal E está Exercendo sua profissão Bem que eu vi Que estava meio sumido Das telas daqui Do Brasil Mas fica aí Nossa melhora Também Pro Tiago Rodrigues Exato, hein Que situação, né Ó, vamos encerrar Mais um bloco Dia de mais Música em intervalo Já já tem mais fofocas Tem muito assunto Até as três e meia Tem também comentários Da nossa enquete Vocês podem continuar Participando 999-795 Peraí Ó, domingo agora É dia 18 Ou seja No próximo domingo Dia 25 de Natal Gente Eu tive essa mesma reação Hoje cedo Com a Laura Que isso Assim que ela me deu Essa informação Nossa, vai passar muito rápido Resumindo Três semanas Para o fim de 2022 Ai, ai As perguntas Se a gente aproveitou A gente tem que trazer Eu ia falar astróloga Mas acho que não é isso não Você quer trazer alguém Para um bate-papo É Fazer previsões É Para 2023 Sim A gente pode trazer uma astróloga Uma numeróloga também Estou falando errado, não estou? Não sei Enfim Vocês entenderam O que eu quis dizer A gente entendeu Vamos dar um pulo no WhatsApp Bora Quem fala conosco Faça aí Para a galera Inclusive Vai ser falar com a gente No 35 999-795825 Para dar tempo de pegar Uma das grandes derrotas De 2022 Foi o Exa Não ter vindo Né Bia E a nossa pergunta De hoje é O que foi pior Que a derrota Do Brasil Neste ano Conta pra gente Você acha que nada Vai superar O Exa Não ter rolado Ou você teve Alguma situação Na tua vida Que foi bem Mas bem pior Do que perder o Exa Conta aí O Wagner Está participando com a gente Inclusive Diz que gosta muito Do programa Mas nem sempre Consegue acompanhar É Participar Bia Não tem problema Wagner Você acompanhando a gente Já está bom demais Já está bom Né Falou boa tarde A maior derrota nossa Foi não ter encerrado Ainda Essa pandemia Nossa Verdade Oficialmente Não tivemos O encerramento De pandemia A OMS chegar E falar Pandemia Acabou Inclusive agora Está aumentando Um pouquinho os casos Então fica naquela Aumenta Baixa o número de casos Aumenta de novo Mas óbvio Que o cenário É muito diferente Do que foi em 2021 Lá na China O negócio está pegando Lá o negócio Está maluco Mas falando sério Agora Já que a gente Foi nessa pegada Eu acho que também Uma das nossas Maiores derrotas Falando também Do cenário Internacional Foi a guerra Na Ucrânia É verdade Inclusive a galera Deixou um pouco Esse assunto De lado Mas ainda está Rolando guerra Muito triste Tem sido meses Tem sido meses aí De muito terror E muito caos Principalmente para os Ucranianos Por mais que a gente Sabe que tem russos Que não gostariam De estar envolvidos Nessa guerra Muitas mortes Muito triste mesmo Enfim Vamos seguir aqui Rafael Alegria Rafael Júnior Boa tarde Boa tarde Hugo Boa tarde Boa tarde Galera do Edmais A derrota mais doída Do que a da seleção Para mim Foi perder o meu emprego Que amava Ai que triste Que curioso Gostaria de saber Com o que Ou do que o Rafael Trabalhava Manda aí para a gente Rafa Mas já arrumou outro Como é que está Agora está legal Está de seguro Será Não sei Deus te abençoe Que dê tudo certo A Lívia A gente já leu Ela disse que ficou Muito triste Criou expectativas Não foi só você Lívia A Rose A pior derrota Do que o Brasil Foi perder duas pessoas Queridas pela morte Deixa eu expressar melhor Do que eu disse O Brasil ainda tem chance De recuperar E ser o ex em 2026 As pessoas que foram embora Que é querida Nunca mais A gente volta a vir Realmente né Nossos sentimentos Viu Isso aí Rose Estamos juntos Conte com nós Sinta-se abraçada Flávia Louro Boa tarde Estou aqui ligadinha na band Desde cedo No meu serviço Valeu Flávia Um abraço para você Vamos mandar um abraço Também Para a fera Romário Wilson Ele disse Salve turma Boa tarde O Gão toca a música Depois do universo Da Julia B Valeu Romarão É a do filme É a do filme Essa música é boa Eu posso colocar sem medo Eu não escutei Mas deve ser Porque todo mundo gostou Do filme Todo mundo cura o estilo Foi bem falado Então daqui a pouco A gente curte um Julia B Antes de partir Para a próxima música Eu tenho um recado Especial Para vocês Poços de Caldas A gente sabe Que é uma cidade Encantadora Não é? E Poços escolheu A Casa Sertaneja Para ser a loja Oficial do Natal Encantado Natal Encantado Casa Sertaneja Lá seus sonhos Se realizam E se liga Na oferta Caixa de som Bluetooth JBL Go 3 De R$325,90 Por R$249,90 Ou R$269,90 Em três vezes Sem juros Compre pelo WhatsApp Delivery 3722 2751 Ou pelo site CasasSertaneja .com.br Na Sertaneja Eles não perdem Negócio Há mais de 51 anos Sem perder negócio É demais Bande FM Estamos de volta 3 e 14 A gente parte Para mais fofocas Porque as fofocas Não acabaram É Vamos falar aí De treta E treta Queima que engaral De acordo com informações Lucas Souza Ex de Jojo Todinho Foi intimada A comparecer hoje Na delegacia De atendimento A mulher No Rio de Janeiro Para prestar Esclarecimentos A situação Se deu após Jojo Todinho Registrar um boletim De ocorrência E pedir medida Protetiva Contra o ex-marido Caraca gente Com a intimação Feita contra ele O militar Deverá comparecer Ao local No dia E horário determinado Sem qualquer justificativa Se ele não aparecer É Incorrerá O crime de desobediência Previsto no artigo 330 Do código penal Ainda segundo As fontes Lucas Souza Vem praticando Violência psicológica Contra a ex-esposa Afirmando que ela Teria destruído A vida dele Além de xingá-la De tudo Vamos escutar O áudio da Jojo Bom dia Acabei de sair da DEAN Juntamente A minha advogada Eu vim abrir Um boletim De ocorrência Uma medida Protetiva Contra o Lucas Porque ele Nas suas tentativas De pedir Para voltar E eu negando Ontem ele Me agrediu Verbalmente Porque a agressão Não é só Física Mas é psicológica Uma mulher Quando ela diz Que não é não Eu não aceito Nenhum tipo De falta de respeito Até porque Eu não desrespeitei ele Nem diminuí ele Como homem E não vou aceitar Que ele faça isso comigo Então por isso Que hoje eu vim aqui Tomar minha atitude E eu falo Para você Para você Que me julgou Que falou um monte de coisa Não compre briga Sem saber da história Fui colocada de vilã E entre outras coisas Eu preferi me calar Porque eu tenho uma assessoria Eu tenho um corpo jurídico Que responde por mim E eu tenho contratos também Só que assim Ô Bia Logo após essa fala Da Jojo O Lucas Ele postou um vídeo chorando Vamos escutar ele chorando Não é possível É isso? Vai ficar só nisso Enfim Bia A pessoa Eu não Juro gente Não estou falando Só desse caso Mas eu não entendo Da pessoa Que grava Si mesmo chorando Eu não entendo Ó Vamos lá Esse casal Está parecendo um casal De adolescentes Óbvio que é muito grave As acusações da Jojo Se realmente o rapaz Estiver ameaçado Ela Ela tem que procurar A justiça E outra coisa Esse cara também Eu vou fazer o mesmo comentário Que eu fiz Esse cara Esse cara Ele é muito Mimisento Não é possível Que o Lucas Com todo esse Mimimi dele Desde sempre Ele consegue ser Tenente do exército É isso que não entra Na minha cabeça Pode ser que Uma coisa não tenha Nada a ver com a outra Mas pô Deixa a mulher em paz Aí segue sua vida Mas é igual eu comentei Às vezes o hype Está acabando Ele está saindo da mídia Isso que eu ia falar Está perdendo seguidores Então pô Vamos procurar um jeito Que está sempre Envolvido A gente tem que estar sempre Sendo falado lá Não é demais Porque Que isso cara Porque vocês lembram A gente deu Várias notinhas aqui Sobre ele também Depois do término Causou Fez tudo para chamar atenção Fez Ficou com várias Mulheres Embaladas Fez declarações E agora vem com essa Meu querido Para cima de muá É isso mesmo Jojo Todd Processa mesmo Entendeu Chama polícia Não Pelo amor de Deus Esses caras Querem lacrar em cima De mulher Para ter fama Dá licença É isso mesmo Por mais complicado Que seja a personalidade O jeito da Jojo Nada justifica Vamos mudar de assunto Vamos Mas ainda é assunto De tretas Ainda temos tretas A cantora Ludmilla Perdeu as estribeiras Durante um show Realizado na noite Dessa sexta E provou Que ela não leva Desaforo Para casa Não Ou Nem pode ser Considerado fã O cara Que fez isso Com ela Em vídeo Que viralizou Nas redes sociais A cantora Interrompeu a apresentação E acusou um homem Na plateia De atirar pedras De gelo Contra ela Vamos conferir E a verdade é que é mais um caso lamentável desse tipo que acontece envolvendo artistas, né? Gente, esse ano a gente já falou várias vezes sobre isso, a galera quer chamar atenção jogando coisas no artista, que gente, não tem sentido. Sabe quem vem sofrendo muito com isso? Não sei se você acompanha, o MC Daniel. Sim. Quase todo show tem lá um... Galera quer chamar atenção de alguma forma. Que fica tacando latinha, né? Que taca gelo, que taca papel no artista. Acho que talvez o foco é isso. Tá certo, gente. A gente tem que... E pra mídia, parabéns pra Ludmilla, né? Que sopou a voz. Tem que for pra fora mesmo. E a pessoa foi vaiada, né? Você viu que a plateia apoiou a reação da Ludmilla, gritou rala, rala, rala. A galera tem que parar com isso, né? E parece que o cara tava exigindo o valor que ele gastou no ingresso de volta. Mas quem que paga? Sabe? Pra assistir um show pra ir lá e fazer uma coisa dessa com o artista. Quem que acorda um dia e fala assim, bom, hoje tem show da Ludmilla. Vou tacar uma pedra de gelo. Dá 150 reais. Eu vou gastar 150 reais, vou gastar meu dinheiro, vou ir no show, só pra atrapalhar o show. Não é possível que alguém acorde um dia e faz todo esse planejamento. Deve ser aqueles famosos estraga rolê, né? Sempre tem um que gosta de estragar o rolê. Enfim, concordo, tá liberado o ofender nessas situações de Ludmilla. É isso aí. É isso. Do é demais! Ô, Romário, você tá apaixonado, Romário. Ah, não, isso nós não temos dúvidas, entendeu? Que isso? Não, a playlist é de sofrência, mas você passou dos limites. Você foi no sul e sol. Eu entrei numa depressão aqui, agora, bloqueado durante uma semana, sem pedir música. Sem pedir música? Bloqueado. Tá, e ô, Romário, é a Bia, não tem nada a ver com isso, não. Vamos falar da Fazenda! Bora! Temos atualizações pra Fazendola, que está chegando aí nos seus últimos momentos. Cada vez mais perto da finaleira de A Fazenda, os peões do Top 5 encararam uma semana de muitas coisas. E neste domingo, André, Babi, Bia, Irã e Pelé reencontraram os peões, eliminados em uma prova valendo 100 mil reais em prêmios no total. Divididos em trios, os peões encararam três desafios de tirar o fôlego e, claro, valendo dinheiro. Após as três etapas concluídas com sucesso e a contagem pra descobrir quem acumulou mais dinheiro, o trio do Pelé levou pra casa 26 mil reais e ainda ajudou o Pelé a escapar da Roça Especial, que agora está formada por André, Babi, Bia e Irã. E sendo assim, hoje tem eliminação na Fazenda, pra quem tá na TV Planta vendo. André, repetindo, né? André, Babi, Bia Miranda e Irã Malfitano estão na Berlinda. Tudo indica que essa semana a gente já tem aí o encerramento da Fazenda, a direção não deu mais informações, nem a Adriane Galistil também, não sei se dura essa e até a semana que vem, na terça da semana que vem, acontece a grande final, mas vamos aguardar mais informações, fato é que rolou essa dinâmica especial aí neste domingão, inclusive o Vini, um dos eliminados, ele não pôde participar da dinâmica e parece que ele tretou na hora da brincadeira lá com a galera, como sempre, né? Algum palpite? Da eliminação de hoje? Uhum. Olha, eu acho que sai o Irã. Eu vou de André. Você acha que sai o André? É, pra mim fica entre Irã e André. Querendo ou não, acho que Babi e Bia são... Uma das preferidinhas ainda da edição. É, são as duas primeiras colocadas. Vamos falar do Globo de Ouro rapidinho, mais uma informação, eu prometi, então eu vou cumprir. A Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood anunciou hoje cedo os indicados do Globo de Ouro de 2023. No total, 27 categorias foram anunciadas, tendo cinco indicados em cada uma delas. Este ano, quatro prêmios nas categorias de TV foram incluídos, dando destaque a atores e atrizes em séries de comédia musical ou drama para TV e também séries limitadas, antológicas ou telefilmes. O filme Os Banshees de Inishine foi destaque recebendo oito indicações no total, seguido de Babilônia, indicado em seis categorias. O filme Os Falbemans e Alves concorre em cinco categorias cada, seguidos de Pinóquio e Tar, ambos indicados para três premiações. Já na categoria de prêmios para TV, destaque para a Boot Elementary, com cinco indicações. Cinco obras empataram com quatro indicações. The Crown, Dummer, um canibó americano, Only Marders in the Building, Pen and Tommy e White Lotus. A Selena Gomez, que foi esnobada pelo Emmy de 2022 por atuação em Only Marders in the Building, ganhou espaço e foi uma das indicadas na categoria de melhor atriz em série de TV comédia musical. Na verdade, a lista de indicações está toda disponível nos portais de notícias. Você quer cinéfilo ou não, pode conferir porque tem muita coisa interessante. Show economia. Valeu, Hugo. Grandes prêmios abaixo do Oscar ali, está nas grandes prateleiras de premiações. Para fechar, tem recado? Tem recado. Olha, gente, já começou o Mega Volta às Aulas 2023 da Artipel. Tem muita variedade em duas mega lojas, onde você encontra 100% dos itens da sua lista, tá? Além do pagamento em até seis vezes sem juros. Enfim, na Artipel você já sabe, muito conforto, atendimento VIP, estacionamento grátis e Wi-Fi para clientes. Mega Volta às Aulas Artipel, A6674, Rio de Janeiro, 121. Tem o site deles também, que é o artipel.com.br. É isso. Volta às aulas, é na Artipel Papelaria. Ô, Bia, vambora! Chega! Chega! Eu ia tocar uma música, depois ia voltar, mas não dá tempo, já estouramos o nosso tempo por aqui. Muito obrigado pela audiência desse começo de semana, não é demais, vai acontecer todos os dias, das duas às três e meia, certo? Mas tem a minha presença. Sábado e domingo, amanhã você não vem, Bia? Eu vou assistir o jogo. Vou assistir. Você nem sabe qual jogo que é, fala aí qual jogo que é, amanhã? Esqueci. Aí, ó, ela vai tá aqui sim. Segue no Instagram, arroba a Band FM Pocos, me segue também, arroba a Falalgão e segue a Bia. Arroba a Bia underline frisom. Até amanhã, boa semana, tchau! Se é demais, é... Tchau, 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 tchau.